Se você quer que a sua hortelã saia disso aqui, para isso, veja o vídeo até o final. Quem nunca teve aquela experiência de comprar um vaso de hortelã ou até mesmo ter um canteiro e ele está todo verde, cheio de folhas e com o tempo elas ficarem amarelas, pequenas e caírem. E a solução para esse problema pode ser muito mais fácil do que você imaginava. Tá brincando comigo? Obrigadinho! Olá, eu sou o Juliade Menino e seja muito bem-vindo ao canal Meninos com Pico Água. O cultivo de hortelã pode parecer algo simples e como a planta é fácil de ser adquirida, muita gente não presta atenção nos cuidados que ela precisa e o resultado é ela ficar com essa aparência. Muitas das vezes é porque você não tomou os cuidados com o solo e o clima que a planta precisa. A hortelã gosta de muita matéria orgânica, solos férteis e bem úmidos. Algumas pessoas gostam de colocar ela na sombra, mas ela precisa de luz para desenvolver bem, de 6 a 7 horas no mínimo. Ela é uma planta de clima ameno temperado, mas ela suporta temperaturas mais altas. Uma proteção contra os ventos ajuda a manter a planta ereta. Ela não ocupa muito espaço. Em vasos com diâmetro de 20 a 40 cm ela já consegue produzir bem. Em canteiras é interessante deixar um espaçamento de 0,4 por 0,2 metros. Esteja atento às daninhas e com as adubações. É interessante usar adubo orgânico mensalmente para manter o solo fértil. A drenagem do solo tem que ser boa. Muita água parada pode apodrecer as raízes. Lembre-se que você quer o solo úmido, não uma piscina para a hortelã. Evite o florescimento da planta para poder ter mais folhas. E após o plantio, geralmente você tem uns 40 dias até poder colher. Mas vamos dizer que você não teve esses cuidados e a sua planta ficou desse jeito. Devo jogar fora? Calma, dá para salvar. A gente faz propagação de hortelã com pedaços do caule, estacas do ramo. Então você vai pegar esses ramos, tirar todas as folhas e cortar o caule em vários pedaços. Misture na terra e cubra com substrato, aquela terra preta rica em matéria orgânica. Com o tempo, você vai ter novas brotações de hortelã e assim é só tomar cuidado com humildade e luminosidade. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a promovê-la ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.